Olha que coincidência! O quê? Eu tive 10.029 Attempts e este caso tem 10.029 estrelas e acabou de me mudar Friend Request Ok Olha, eu vou eliminar a gravação de Attempts e de edição, não vale a pena eu comecei a gravar eu outro mesmo Não, 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 não apague-vos nada já antes de ser esse receito mais 2 8 9 este vai ter mais 6 mais 60 10.029 Passeio Bear Grylls Insane